Bom dia, boa tarde, boa noite, americano de Araco. Tem uma reportagem aqui, cara, acabou de sair no MC News, uma revista europeia falando da nova Super Meteor 650, a primeira vez, essa reportagem é bombástica, pelo seguinte, é a primeira vez que a gente vê uma imagem dessa moto na qualidade boa, porque ela foi vista em testes em uma rodovia da Espanha, na Europa, e a reportagem fala do lançamento dessa moto muito em breve, o título é o seguinte, que a moto, a nova, aqui vocês estão vendo as fotos, eu vou passar um por um para vocês, a nova Royal Enfield 650 Cruiser é espionada testando ou em testes na Europa. E o que é interessante aqui, gente, de primeira, a gente vai ver uma característica dessa moto que é mais ou menos, pelo menos eu estou enxergando aqui alguns detalhes, tanto da Super Meteor 650 que foi mostrada pelo menos um ano atrás, a gente viu essa moto toda coberta nas ruas da Indy algumas vezes, né, mesmo sem saber que ela teria esse nome, na realidade não sabe se o nome será esse mesmo, mas tudo indica que sim, mas vê alguns elementos aqui da nova Shotgun 650 que foi apresentada lá no Salão de Milão, né, aparentemente a moto, ela tem uma característica de motos custom, né, cara, apesar que eu achei a pedaleira um tanto quanto retraída com relação aos outros modelos que nós vimos, aliás, as outras imagens que nós vimos lá no passado, né, cara, amortecedor bichoque, né, aquele motor 650 cilindradas, o twin paralelo, né, escapamento duplo, ela está equipada aqui nessas imagens com alforges laterais, com alforge traseiro, provavelmente a tentativa de dar uma disfarçada na moto, mas o fato é que ela revela muito mais, ou muitos mais, muito mais detalhes do que realmente apareceu em outras imagens aí, né, a revista, ela fez esse flagrante, como eu disse, nas ruas da Itália, né, o que tudo indica que essa moto está com lançamento muito em breve. Será que essa moto vem ainda no primeiro semestre, cara? Faria todo sentido, né, a Royal Enfield colocar essa moto que, pelo menos, foi declarada pela empresa que será uma moto chave dentro da companhia, principalmente para atingir o mercado europeu e o mercado americano, né, tem vários canais de YouTube aqui dos Estados Unidos que têm feito excelentes revisões da possibilidade dessa moto ser uma moto que vai impactar o mercado americano, né, principalmente porque é uma moto de média cilindrada, né, na categoria da 650 e com preço extremamente acessível, né, a gente vê aí a lanterna traseira no estilo retrô, né, farol dianteiro aparentemente em LED, né, lanternas pisca dianteiro redondos, dando essa característica retrô à motocicleta, né, freio a disco nas duas rodas, né, na traseira e na dianteira com ABS, obviamente, e o painel eles não mostram nada, né, infelizmente ficou devendo aí ou não conseguiram pegar a imagem do painel, mas se a gente olhar de frente aqui, atrás da bolha para a brisa, parece que tem um painelzinho lateral aqui que provavelmente será o sistema de Tripper Navigation, né, uma moto que foi baseada inicialmente no conceito KX, que é do ano de 2018, colocado lá no Salão de Milão, mas que foi reafirmada agora no ano de 2021, ano passado, também no Salão de Milão, com a moto Shotgun 650. Será que serão duas motos ou será que será uma moto só, né, fica aí sempre a expectativa de saber isso aí, mas eu acho que é uma notícia bombástica, uma notícia que merece importância isso aí, porque muda muito, né, será que essa moto vai ser lançada nesse primeiro semestre, se for lançada, será que já chega no mercado europeu ou americano, será que será, talvez será um lançamento mundial, né, de repente ela não será igual às outras que passam primeiro pela, debuta primeiro no mercado indiano, pode ser que agora a Enfield vai dar uma pensada aí, fora da casinha, fora da caixinha, um outside the box e colocar essa moto de uma vez só no mercado europeu, americano, indiano e talvez, quem sabe também no mercado brasileiro, né. A expectativa para o lançamento dessa moto é gigante, principalmente aqui no Brasil, né, ela certamente quando chegar aqui nas nossas terras, ou lá, né, todos os Estados Unidos, nas nossas terras do PN15, ela influenciará diretamente o mercado de motos custom de média cilindrada, até porque hoje ele está a cargo somente aí da Kawasaki Vulcan 650S, nós não temos nenhuma moto na categoria, né, e se chegar a um preço acessível, certamente terá uma grande procura de mercado por essa moto. Então tá aí, notícia, acredito que seja em primeira mão, tá, no meio do dia, da revista MC News, uma revista europeia que traz essa motoca aí pra nós, tá, e esperamos que venha e que, né, seja lançada em breve, porque precisamos dessa moto, principalmente no mercado brasileiro. Beleza, Americano, dá uma olhadinha na sua inscrição e veja se você continua inscrito, se o YouTube não removeu a sua inscrição, se removeu, refaça, por favor, se você nunca foi inscrito, se inscreva, e se tu quiser apoiar o canal, vai lá no Apoia-se, barra Sou Mais Custom, faça parte do nosso movimento nacional de motociclismo custom no Brasil. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Valeu! E aí